Chefes dos três poderes e ministros do governo estiveram reunidos no Palácio do Planalto para debater ações emergenciais frente aos inúmeros incêndios florestais que assolam o país. São 690, segundo o Ministério do Meio Ambiente. O presidente Lula reconheceu que as alterações no clima estão modificando o ciclo de chuvas e secas em várias regiões e que o Brasil está sendo surpreendido com essas mudanças. Lula sugeriu a criação de um Conselho Nacional de Segurança Climática. O dado concreto é que hoje no Brasil a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. E a natureza resolveu mostrar suas garras. Ela resolveu nos dar uma lição de dizer o seguinte, olha, vocês cuidam corretamente de mim ou eu não sou obrigado a suportar tanta irresponsabilidade, tanta coisa errada e equivocada que os humanos estão fazendo. O presidente Lula também afirmou que a Polícia Federal está investigando supostas ações criminosas com motivações políticas nos incêndios florestais que atingem diferentes regiões do país. Nós tivemos nos últimos dias um agravamento da situação no Brasil. A gente ainda não pode falar que são criminosas a quantidade de incêndios que estão acontecendo no Brasil. Há indícios fortes. Na reunião, o Ministério da Justiça lembrou que recentemente pessoas ligadas ao PCC foram presas por atearem fogo em canaviais no interior de São Paulo. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, defendeu a destinação de mais recursos do orçamento da União e o endurecimento de penas para combater organizações criminosas envolvidas com a prática de crimes ambientais como forma de intimidação aos governos estaduais e federal. Há um sentimento muito forte de preocupação, pelo menos na Câmara dos Deputados, com o combate mais ostensivo a essas facções criminosas que têm avançado muito no Brasil em todos os aspectos. Eu acho que é muito fácil de você construir textos e construir aprovações no Congresso Nacional que flexibilizem até o arcabouço, como foi feito e mantido, para que esse recurso chegue para um combate efetivo a essas pessoas que cometem esse crime de maneira organizada.